Olá pessoal do Sódio H, estamos aqui mais uma vez aonde? Na Praça do Ferreira. A Praça do Ferreira, ela é conhecida como Coração de Fortaleza, o Pulmão de Fortaleza. É conhecido também por todos os programas televisivos do Ceará. Quando a gente tá sem pauta, é só que vim pra Praça do Ferreira que dá tudo certo. E vou usar hoje o poder televisivo, o poder da primeiro lugar de audiência no horário, que é o programa Sódio H. Vou tentar vender 5 CD meus, o Clube dos Corações Solidárias, e o Clube dos Corações Solidárias vai vender 5, cada um por 10 reais. Se eu vender os 5 por 10 reais dá 50, 20 ia ser eu, Alexandre, que eu sei que você tá pedindo dinheiro emprestado a uns apresentador lá da jangadeira pra almoçar. Vem cá, vem cá, vem cá, moça, vem cá. Ei, 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 ei. Ei, senhora. O quê? Ô senhora, pare de falar aí, só um instantinho, vem cá. Mas tá difícil aqui, ninguém quer conversar comigo. Ei, senhor, vem cá. Pera ainda, vem cá, me ajude. Espera, espera, espera. Sai, Ricardo. Sai, Ricardo, onde é que você me conhece? Eu sou a irmã da Elisa. Nós já fiquemos? Já. Nós já fiquemos? Já. Aonde? Ouça cachaça doida essa que eu tomava. Espera, deixa eu falar com você. Tinha bem isso. Vem pra lá, assiste tudo de costa, parece que não é o Barra Pesada, não. Moça, é o seguinte, vocês assistem o programa Só de H? Sim. Quem é que tu mais gosta do programa? A rocicléia. E depois? Só. Quem é o cantor? Titella. E de mim, vocês não gostam? Estamos aqui com esse CD lindo, como é que chama? O Clube dos Corações Solitários de Ricardo Diamante. E ele vai ser seu por apenas 10 reais. É, não. Por quê, moça? A Cris, eu tava atrás de emprego. Não quero mesmo. Não quero porque eu tô liso. Aí é. Você tá liso. Depois eu vou lhe dar 10 reais, quer? Aí tá aí, eu quero. É besta. E aí, macho, beleza? Beleza. Guarda o celular. Assiste o Só de H? Assiste. Assiste. Sabe nem quem é, né, cara? Sei. Quem é? Uma mulher que tem uns cabelos assim, né? Esqueci o nome dela. Ângela Maria. É a Ângela. É o Barramalho? Eu não chamo de Barramalho. Todo mundo te chama de Barramalho? Não, não é. Pois é, porque tu é a cara de Barramalho. Tá aí, se metendo na fotógrafa? Não vou receber ainda. Ovo liso do inferno, ninguém quer. Eu não vou atrapalhar aqui o Homem dos Cocos, não. Ei, tu quer trocar um CD meu por um queijo? Não, valeu, não. Obrigado. É um CD muito maravilhoso meu. Tem todos os tipos de música aí e ele vai ser seu por um cantinho de 10 reais. Tá certo. Você vai comprar? No momento, não. Quer trocar por uma Peppa Pig? Agora não. O negócio tá feio. Bastou comprar aí por 10 reais um CD meu? Ô, rapaz, eu tô ficando tão de êxito, só comprar algo. Vem cá, vem cá, moça, vem cá. Ó, olha essa aqui, tem cara de quem gosta do programa só de H. Gosto muito. Qual é o dia que passa? É, todos os dias, né, não? Todos os dias tem uma piluinha de noite, né? E sábado é inteira, né? É. Tu conhece todo mundo, Rosclete e tudo mais? Mais ou menos. Aí tu vê o Ricardo também, que é o cantor, né? Sou eu. É? Olha aí a cara, tu viu a cara dela? Aí, ó, moça, eu tô aqui com o meu CD, o Clube dos Corações Solitários de Ricardo Diamante. Um CD muito bonito, olha aí como é bonita a capa. Bonito, né? E ele é seu apenas por 10 reais. Vai comprar? Não, hoje não, tô sem dinheiro. Pra me der mesmo um beijinho? Pelo menos, né? O senhor quer trocar um CD por um copo de suco? Troco. Ah, esse com o Leão Bossa, você não tem que olhar de mim não. Um copo de suco de graça não. E aí? O MD? Corre, corre! Só segura, só segura. Ai, é assim. Olha pra lá. Nós estamos no programa só de H, tu conhece? Conheço. Eu sou o Ricardo Diamante, o dono desse CD aqui. O CD é meu e ele vai ser seu apenas por 10 reais. Compre aí, por favor, compra. Tem certeza? Abre aí a bolsa pra mim. Muito obrigado. Faça aí sua propaganda. Diga, vem aqui na Praça do Ferreira. Vem aqui na Praça do Ferreira tomar um copo de suco da primeira qualidade e sardinho do dia. Por 10 reais. Vamos comprar? Queria ganhar, né? Queria ganhar. Não, você compra que você ganha cultura, porque é só música boa. É bom, mas Liz não dá jeito não, né? Não, né? Cara, eu não vou vender, mas eu vou pra o D.O. Enfim, abre aqui, abre. Titi, abre. Abre aí, abre. Não vendemos nenhum CD, mas eu creio que com bastante obstinação e determinação iremos vender. Valeu, só de H. Toma, Alexandre.